Olha, o que eu tenho pra dizer é que graças a Deus eu fiz o meu camping, ficou bem legal. A gente fez um treinamento bem correto pra isso, fazendo tudo certinho, desde a parte do treinamento até a parte de nutrição, entendeu? E o que eu tenho pra falar é que eu tô bem, graças a Deus, e vamos fazer uma grande luta aí. O meu camping é assim que você viu, cara. A gente faz sparring duas vezes por semana, treino wrestling, golf, jiu-jitsu, muay thai. A cada dia a gente vem procurando melhorar meus pontos fracos, entendeu? Porém também a gente trabalha os meus pontos fortes também. E graças a Deus a gente tá indo bem nisso, a gente conseguiu entrosar bem legal assim. A estratégia foi traçada, eu tô pronto pra luta. Essa é a estratégia, lutar bem com inteligência. O meu oponente é um, eu sei que ele é o resto, que também troca um pouco, mas que o forte dele é o resto. É um cara muito duro e que vai me proporcionar uma grande luta e uma grande... Como que eu posso dizer isso? Vai me valorizar bem a luta, eu acho. Acho que vai ser bem bacana. Uma grande luta com certeza. E que se Deus quiser eu vou conseguir mostrar o que eu sempre quis mostrar. Eu acho que o que vai me favorecer sabe o que é? Minha vontade de lutar e de ganhar. Isso que vai me favorecer. Pô, eu me invejo agora de voltar. Eu nem gosto de estar falando porque eu fico emocionado. É o que eu amo fazer, entendeu? E as últimas vezes eu não consegui fazer nada do que eu gosto. Nada. Agora não. Agora eu vou fazer. Essa luta pra mim é minha vida. Essa luta pra mim é tudo. A mensagem que eu deixo, cara... Eu vou vencer essa luta. Só essa mensagem que eu deixo e... Podem ver que eu não vou decepcionar o Brasil. Eu não vou decepcionar o meu povo. Eu sei de onde eu vim e sei pra onde que eu vou. E sei a vontade que está aqui dentro de mim. Então... O que eu posso dizer é o seguinte. Dia 9, pode todo mundo assistir a luta que... Vocês vão ver na minha melhor forma da minha vida. Se Deus quiser.